Marca, marco e vou outra vez para baixo, os braços. Sempre que há um passo esqueço, braço tem baixo e quando há uma parte musical, então eu levanto os braços e vou fazer o mesmo. Claro que é assim, essa dança tem uma evolução. Marca, marco e vou outra vez para baixo, eu gostei. Agora eu gostei. Surens, pata! Eu gostei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL